TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania no ar ao vivo para você em mais uma tarde de transmissão de audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014. Hoje está prevista para essa tarde três audiências, agora às 14 horas da Câmara Municipal, às 15 horas IPREF e às 16 horas audiência pública do SAI. A gente vai conversar agora a respeito dessa audiência na Câmara Municipal com Wagner Camargo de Oliveira. O Wagner é diretor de Planejamento e Controle de Despesas aqui da casa, vou pedir para ele chegar aqui. Obrigada, Wagner, pela sua entrevista. A gente queria saber de você primeiro, Wagner, a gente está aqui na audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento da Câmara nesse ano e a previsão para o próximo ano, qual que é? Nesse ano foi R$ 78.359.000. E a nossa previsão é R$ 96.000.000. R$ 96.000.000. Quando a gente fala desse montante, a pessoa, às vezes a gente está assistindo, pensa bastante coisa, a expectativa do trabalho que precisa ser feito, de tudo que precisa ser feito, e isso eu tenho perguntado para todos os secretários, coordenadores, diretores, pessoas que têm vindo até aqui, condiz com a expectativa, com a necessidade daquilo que precisa ser feito, Wagner, como é que vai ser esse próximo ano na Câmara? Na real, se realmente vier o valor, esse pulado, estamos dentro do acordo, mas isso tem que passar por um projeto aqui na Câmara e os vereadores têm que optar e nos ajudar, senão não temos condições de fazer o mesmo, ficamos sempre faltando um pouco, né? Esse ano que está, enfim, a gente está no meio do ano, vai ficar dentro da expectativa, dentro do que é necessário ou você acha que vai ter que puxar o freio de mão aí pelo caminho? No limite, no limite, entendeu? Porque, na verdade, nós também estamos pegando uma diretoria nova, estamos assumindo e não temos esse controle, era do diretor, então ficou na nossa mão essa situação que, para nós, é no limite. Tá certo, obrigada pela sua entrevista, bom dia. Bom dia para você também, boa tarde, né? A gente conversou aqui com o Wagner Camargo de Oliveira, ele que é diretor de Planejamento e Controle de Despesas aqui da Casa da Câmara Municipal, daqui a alguns instantes terá início a audiência pública da LDO da Câmara Municipal, repito para você, às 15 horas o IPREF e às 16 horas sai. Você acompanha a nossa programação pelo canal Sete Digital da NET 98 Analógico ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. A gente convida você para ficar na nossa programação acompanhando ao vivo a transmissão da audiência pública até às 18 horas. Você tem programação da TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Obrigado. 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 Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com essa audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, que compreende a análise do projeto de lei nº 3081 de 2013, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por cinco minutos, e aos demais interessados, por dois minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Chamo à mesa nosso nome de diretor de Planejamento e Controle de Desespesas, o senhor Wagner Camargo de Oliveira. Acompanhe a mesa também o senhor Zygmunt e o senhor André. Sejam bem-vindos. Com a palavra, nosso nome de diretor, o senhor Wagner. Boa tarde, senhor presidente, vereadores presentes, funcionários da casa e os demais convidados. Senhores, nós estamos para expor o nosso trabalho e falarmos dos números dessa casa. Conforme estamos falando, essa diretoria é antiga, presidente, só que nós estamos recém-postados nessa diretoria. Então, os números que nós temos, pegamos via computador, do sistema de computador, os números para passar para vocês. E vamos aos números. A quantidade pior da casa, que é prioritário, é a folha de pagamento e os contratos, que onde até 70% podemos gastar da folha de pagamento. E, dessa forma, o orçamento foi calculado, desse ano de 2013, a folha em 51 milhões e 200 mil, redondo, sendo que dá uma estimativa de 4 milhões e 200 mil reais. Queremos avisá-los que agora, no mês passado, em maio, a folha chegou a 4 milhões e meio, por ter o aumento de 3%. Isso não corre o encargos e com outros benefícios de funcionários, e nem a realocação de alguns funcionários de mudança de cargo, e nem mesmo de assessoria de vereadores. E esse valor também, o que vai prejudicar a partir de 1º de agosto, será os 2,57% que será de aumento na folha. Então, para ter uma ideia, a Câmara está muito sobre o limite dos gastos referentes ao seu orçamento de 2013, que é 78 milhões e 359 mil. Para fazer uma comparação para vocês, nós fizemos um planejamento PPA para a Prefeitura, pedindo para o próximo ano, 95 milhões e 600 mil reais, ou seja, 22% a mais do orçamento de 2013. Ah, sobre os contratos. Falamos do salário, agora eu vou falar dos contratos. O orçamento anual dos contratos de 2013 é 10 bilhões e 400 mil reais, sendo que empenhado até agora, a maio, dá 8 milhões e 300, ou seja, 80% já empenhado nessa situação que... E dessa forma, é o que temos a sugerir para vocês e mostrar logo à frente, na tela, o nosso PPA entregue à Prefeitura Municipal de Guarulhos. É o que estamos a explicar para vocês. É isso que eu tenho, presidente. Pela ordem, vereador Paulo Sérgio. Sr. Presidente, eu gostaria aqui, com todo o respeito ao Wagner, meu amigo e irmão particular, mas essa fatura não pode ficar para ele, Sr. Presidente. Eu acho que nós estamos discutindo planos e métodos para 2014. Ele está fazendo um esforço enorme para nos explicar algo que nós temos já em mente aqui, que é com relação a 2013. Eu acho que seria prudente, entendeu, o presidente está aqui para nós termos conhecimento, qual é a expectativa para 2014. Nós vamos questionar, entendeu, Wagner, com todo o respeito técnico que é, os diretores técnicos, aqui eles vão dar informações numerárias que nós temos. Nós queremos saber qual é a expectativa, porque nós já ficamos no prejuízo em relação, entendeu, ao projeto que deveria ter sido proposto na gestão passada, não foi, e nós não vamos ter nenhuma perspectiva e ele não vai ter resposta para nós. Então, seria prudente, eu acho que em respeito a esta casa, em respeito ao colegiado, eu acho que deveria estar o presidente aqui para que a gente pudesse conversar. Sr. Wagner, me perdoa, me desculpe, você está correspondendo no que lhe compete, mas infelizmente nós vamos fazer um questionamento e não é justo. Eu tenho certeza que os vereadores vão fazer e não é justo que está questionando o diretor da casa. Essa é a minha opinião, eu acho que deve suspender essa audiência da Câmara, marcar uma nova data, mas que a gente tenha que o presidente aqui esteja presente, para que a gente possa dialogar. Nobre vereador Paulo Sérgio, lembrando que, informado a este presidente, que, claro, o presidente da LDO, que o presidente da casa, Eduardo Soutur, se encontra de licença para tratamento médico. Pela ordem, vereador Samuel Vasconcelos. Sr. Presidente, com todo o respeito ao Wagner, que é o técnico, que vem aqui de bom grado atender essa convocação, mas também concordo com o vereador Paulo Sérgio, tem vários questionamentos e eu vou só pôr como exemplo. Nós temos, todos nós vereadores recebemos como projeção de orçamento, que a reserva, para horas extras nesta casa, 1 milhão e 800 mil. Eu quero saber para o ano 2014, se vai ser mantido isso. Então, são perguntas que acredito que essa fatura não pode ficar para o Sr. Wagner. Então, sou pelo cancelamento e a remarcação para uma nova data. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Lama. Sr. Presidente, o projeto da LDO, ele pode receber emendas dos vereadores? Sim, vereador. Até que dia pode receber? Qual a data limite? Recebido até o dia 18, do 6 de 2013, até às 5 horas da tarde. Perfeito, presidente. Nós apresentamos várias emendas e a diretora do plenário informou que o projeto vem sem os códigos, portanto, não seria possível fazer as emendas. Eu gostaria de saber se isso é legal, presidente. É legal que rege, literalmente, o regimento. E o regimento diz que as emendas devem ser entregas, consecutivamente recebidas, até o dia 18. Sim, mas a diretoria do plenário nos informou que não seria possível apresentar as emendas, porque o projeto da LDO vem sem a codificação. Eu gostaria de saber se isso é procedente ou não. Sr. Lamé, isso vai ser tratado na reunião do dia 20 do 6, na quinta-feira, após a sessão. Dia 20 do 6, passaria o prazo da apresentação da emenda. A apreciação das emendas. Sim, mas o prazo é para dia 18. Sim, senhora. A entrega é dia 18 e será apreciada no dia 20 do 6 das emendas. Então, há tempo hábito de dois dias para a apreciação e para a resposta final. Posso apresentar as emendas sem os códigos? Sim, o senhor pode apresentar, tendo em vista que os códigos serão analisados junto com a apreciação das emendas até o dia 20. Obrigado, presidente. A minha questão de ordem é a mesma, com todo respeito ao nosso diretor Wagner e outros, mas eu acho que fica prejudicado sem a presença do nosso presidente, até porque eu também tinha um questionamento que é o seguinte, existe 10 cargos técnicos de comissões técnicas e a assessoria que está sendo para as comissões são funcionários de carreira. Eu gostaria de saber, por exemplo, esses 10 cargos técnicos das comissões, aonde que anda, se está ocupado, se não está, o que eles estão fazendo e se o salário base deles realmente é 6 mil reais. E aí eu acho que o presidente tem que estar respondendo essas questões. E outra, lembrando que nas LDO das secretarias, na falta do secretário ou adjunto, fica prejudicado e foi remarcado outras datas. Então, eu gostaria também que fosse feita a mesma coisa. Até o momento não foi remarcado por falta de nenhum secretário adjunto, senhor Lárcio. O que o senhor falou não condiz com essa audiência. Eu falei sim, sim na falta, não dá, acho que é uma falta de respeito com os nossos nobres vereadores, acho que é importante o presidente. E aí a gente pode rever aqui uma outra data, sem o prejuízo da ausência do presidente. Claro, nobre vereador, informa o senhor que na ausência do presidente licenciado, quem assume é o vice-presidente Marcelo Seminaldo, ao qual é do mesmo partido do senhor. Estaremos entrando em contato com o mesmo, para que o mesmo possa nos informar onde está. para que possa comparecer, tendo em vista de saber da responsabilidade da data previamente avisada. Senhor presidente, pela ordem também. Pela ordem, vereador Lárcio Santos. Eu, da mesma forma, compartilho dos demais colegas. Eu penso que as metas, em todos os aspectos, o Wagner não teria as condições de nos esclarecer. Inclusive, nós temos aí algo muito importante pela frente, que é o novo prédio da Câmara Municipal. E eu acho que a pessoa mais apropriada para nos orientar aqui e nos esclarecer seria a direção efetiva da casa. Então, a minha opinião, como os demais colegas, seria pelo prejuízo dessa audiência e a remarcação da mesma. Suspendo os trabalhos por dez minutos. Agradeço a todos. Obrigado. 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 E aí 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 Obrigado. Não havendo questionamentos, passemos às últimas considerações do senhor Wagner Camargo de Oliveira. Senhor presidente, colocamos à disposição de vocês o que tínhamos e estamos abertos na nossa sala, no terceiro andar, o que precisarem. Obrigado. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senhor Wagner Camargo de Oliveira, nosso novo diretor de planejamento e controle de despesas, ao senhor Zygmunt e ao senhor André. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, eu dou por encerrado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.